Oi gente, pra quem não me conhece meu nome é Luana, meu amor e Carol, nós somos do canal Tio Gão Se você é novo aqui seja muito bem vindo, aproveita e se inscreva e já vai deixando seu like No vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog pra vocês, o nosso dia, hoje é domingo tá, então esse vídeo é praticamente ao vivo assim Porque nós vamos ser liberado amanhã, no caso hoje pra vocês né Então a gente tá vestido de mamãe Noela e a Carol, depois eu te mostro pra vocês, se não dá pra ver Porque a nossa avó, como ela é vendedora da Tupperware, ela tem vendedoras, vendedoras Ela tem vendedoras, então ela vai fazer uma festa, ela sempre faz uma festa no final do ano E a gente vai apresentar lá, eu e a Carol Coisinha de Natal É, então vocês vão acompanhar como vai ser essa festa né Vamos lá A gente usou a faixinha da cometa por enquanto Mas depois a gente vai botar a toca do Papai Noel, né Carol? Isso mesmo, então acompanha A gente chegamos e agora a gente tava colocando os balões na piscina e eu não tô conseguindo enxergar Nada, mas ok Agora sim Olha que bonita essa piscina Gente, eu não sei se tá aparecendo, mas acho que tá E agora eu vou mostrar aqui dentro, tá muito fofo, sério, vou mostrar Olha aqui, vão pôr as camidas Olha que amor gente, é tá Olha, ali se não me engano os prêmios, né, das vendedoras Esse pinheirinho que tem as minis garrafas aí gente Eu amo, sério Oi Ana Oi Gente, essa menina é incrível, sério É a maior fã Gente, eu tô na casa da avó das two girls Cara Vocês tão entendendo? Gente, ela é fã número um, certo? É Ela já foi no nosso banheiro Fez o número três No nosso banheiro Número um, número dois e três Não é mesmo, cara, não é pra qualquer um É E umas fogo, ó Meu Deus Você sabe que eu adoro isso aqui, né? Sim Eu chegava a secar o primeiro que tinha Mas aí eu sei, ela dava só pra mim menor de usar Esse aqui é o medredão Muito beijo Eu tô na brisa Vó, dá oi, vó Olha que uma vó que tá linda Ah, muito linda, né, vó Muito beijo Ah, faz coraçãozinho, vó Linda, vó Agora a avó tá qualificando as pessoas, né Que os cremes são A gente tá aqui meio quietinho Mentira, a gente tá gritando mesmo É, é, é É, é, é Não dá Tá brincando, gente Brincadeira, galera É, não, porque em graça Eu vou lá me servir, eu vou A gente veio aqui embaixo porque eles tão fazendo qualificação E qualificação é assim, eu vou explicar pra vocês, tá? Vou tirar aqui, tá? Por favor Como a avó tem várias vendedoras Ela tem um grupo de vendedoras e ela é Ela administra esse grupo Então uma vez por ano, todo ano Ela faz uma festa pras vendedoras dela E daí todo ano ela tem que fazer uma relação Tipo, quem foi a primeira colocada Quem vendeu mais, quem vendeu E assim vai indo, sabe? Quem vendeu mais até a última que vendeu menos Daí agora ela tá qualificando isso, entendeu? Ah, e tem bastante mulheres Deixa eu ver quem vai ganhar mais Então agora a gente vai apresentar uma dança da Tupperware, né Que todo ano a Tupperware lança uma música Que todo ano a gente vai participar Que todo ano a gente vai apresentar uma música Vou deixar a gente pra notes Eu não conheço eu O que é que você vai ter? Pessoas que são iguais a você Oportunidade de crescer na vida E dar o passo a ser a minha sensação Ter o futuro de um dia melhor Venha ser grande e pode acreditar Que você é mais forte do que imagina Aqui não tem valeu para se derrubar Tá, tá Tá, tá, tá Isso vai ficar com o que? Pra você mudar sua vida A minha voz é o que me fez O que é que você vai ter? Eu vou atender a foto Vamos, vamos, vamos 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 Só querer... Meu Deus do céu Gente Eu não sabia que tu ia andar pra trás, né? Ah Carol Tava atrás de mim Eu fui pra trás E a gente se molhou toda Ah, gente, pelo menos refrescou, refrescou É, agora tu mais fresquinho Olha meu cabelo Lu, olha pra mim É verdade Olha pra mim Pessoal, a gente se apresentou como vocês viram, né? E a gente se bateu porque o espaço era muito pequeno A gente também, a gente foi no espaço pequeno A gente fica no meio, né? A gente foi no espaço pequeno A gente tava com vergonha Muita vergonha a gente tava Agora vamos comer aqui a melhor parte Tipo, muita vergonha mesmo Gente, é isso aqui Que é uma loquenha Muita vergonha Dessa menina Maravilhosa Gente, olha isso Por amor de Deus Não é Rosa? Não é Priscila? Dá o olho, menina Tô postando nossa foto Nossa foto Vamos lá curtir Saia da foto Se elas não tem boca não faz mal, né, gente? Elas vão igual pra... Parece que elas não resistem, né? Ai, esqueci de tirar minha pulseira Ai, esqueci de tirar minha pulseira Vai fazer rodo, vai fazer rodo É isso aí, não, vai de novo Joga, né? Tá gelado? Ó, eu vou plantar a bananeira, ó A gente tá tomando banho de piscina de roupa aqui na avó Porque a gente veio despreparada pra tomar banho de piscina É, eu quero ver elas virem pra Emec molhada Mas tudo bem, eu gosto de ver a caça dos Emec Comprar alguma coisa É verdade Mas não tem problema O pessoal da Emec conhece vocês Oxi Oxi, ela vai lirar todos os produtos Elas têm duas opções Elas vão molhada pra Emec Então vamos com roupa de Mamãe Noel De Mamãe Noel? Ou a gente não usou? Então tá, então tá Vamos lá de Mamãe Noel Então tá E eu vou filmar pra mostrar pra vocês, tá? Lindo assim que a gente sai da piscina, né? Gente, a gente ficou dois minutos e eu já tô muito queimada Eu já tô parecendo um panda, ó Meu olho tá vermelho porque a gente mergulhou de olho aberto E eu tava com o rio muito É, então eu pareço um panda Tadinha Gente, essa toalha é muito grande, cara Sim, tá louca E é pesada, né? Eu fico assim, então Pessoal, chegamos em casa, já tomamos banho A gente tá com essa cara horrorosa Mas aqui é realidade, tá bom? É, não vai pra tomar base, não É A gente tá muito cansado Mas a gente tá muito feliz também, né? Porque daqui a pouco o Joaquim tá vindo aqui Sim, o Baby e o Jo Eles vão jantar aqui É, o Juru 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 Aí a gente vai mostrar ele pra vocês, tá? Ele é muito cocoso Ele é muito cocoso Se você segue a gente no Instagram, você sabe porque a gente fala isso Então se você não segue, vai lá seguir que eu vou lá esperar Eu vou esperar vocês Vai tá aqui embaixo Vai lá seguir agora, eu vou esperar, tá? Pronto, já foi? Muito rápido, né? Vou esperar mais um tempinho É Tá, agora sim Parabéns, você é um seguidor fiel Se você segue a gente no Insta É que tem muito mal aqui Quando a gente... o Joaquim vinha, a gente foi Não dá oi pra você Ai Fala Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, galera Manda o coração pra galera Fala Eu amo vocês Amo Então fala o que que tu quer Fala pro pessoal o que que tu quer Eu quero surpresinha Eu quero surpresinha Surpresinha A luz saiu, gente E como a gente disse no início do vídeo, hoje é domingo Então amanhã eu tenho aula, última semana, ainda bem Então eu tô indo dormir E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi mais um vlog que a gente sabe que vocês amam Então é isso Deixem aqui nos comentários Mais sugestões de vídeo Pra gente fazer que vocês gostem, tá Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau